TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou o Richard Stolzenberg e estamos ao vivo nos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é quarta-feira, 28 de agosto, e você vai ver nesta edição. 131 coletivos de Petrópolis estão com documentos prestes a vencer e 43 operam irregularmente. Ministério Público Eleitoral ajuiza a ação para impugnar a candidatura de ex-presidente da Câmara de Três Rios à Prefeitura. Agentes da Operação Desmonte interditam dois ferrovelhos na Baixada Fluminense. Casal é preso por tráfico de drogas em Três Rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A equipe da TV Correio da Manhã realizou um levantamento dos licenciamentos dos coletivos das empresas de ônibus em Petrópolis. De acordo com os dados, 131 podem operar até o fim do ano e 43 já rodam de forma irregular. Os dados levam em consideração as informações fornecidas por meio do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran. Dos 318 coletivos de quatro empresas que operam na cidade, 131 ônibus têm até o fim deste ano para rodar em Petrópolis, tendo em vista que estão com o licenciamento de 2023. Já 230 veículos operam com a documentação em dia e 43 estão com os documentos atrasados. Quebra muito os ônibus, quebra demais. Aí é complicado, né? Você fica no ponto esperando, esperando, você tem que caminhar a pé e ir para outro lugar para pegar o ônibus. Costuma ter bastantes problemas, sim. Direto os ônibus quebram, ou então não tem, atrasa muito. Acabou que tem dia que a gente fica aqui por horas, assim, uma, duas horas, uma hora e meia esperando o ônibus, não tem ônibus muito tempo. Ao todo, a empresa Turpe tem 99 coletivos com licenciamento em 2023 e 11 com o documento deste ano. A cidade real conta com 77 coletivos que estão com licenciamento atualizado, assim como a cidade das Hortências, que opera com 56 ônibus, as linhas do Itamaraty e Estrada da Saudade. De acordo com o relatório, dos 75 coletivos da Petroitra que estão em circulação, 43 estão com os documentos atrasados e 32 estão com os documentos prestes a vencer, mais especificamente no fim deste ano. A empresa é a única que sequer tem um coletivo com a documentação de 2024. A TV Correio da Manhã também apurou o ano de fabricação dos coletivos das quatro empresas da cidade. De acordo com as determinações da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP Trans, o período máximo para que um coletivo opere é de 11 anos a partir do ano de fabricação para ônibus comuns e oito anos para micro-ônibus. De acordo com os dados apurados, 36 ônibus da Petroita já não poderiam operar na cidade. Da empresa Cidade Real, 40 coletivos não poderiam mais operar. Das Cidades das Hortências, 24 coletivos circulam acima da determinação da CP Trans, assim como 26 da Turpe. Outros dois coletivos da Turpe podem operar apenas até o fim deste ano. Ao analisar todos os dados, 38% dos ônibus que circulam na cidade não poderiam mais operar. É errado, né? Muito errado, né? Uma coisa dessa, porque se a gente que tem carro anda irregular, eles prendem. E por que não prende a Petroita? Não só, né? Imagina, né? Você tem aí quase 40% dos ônibus já ultrapassando aí o limite de circulação. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis e o Cetranspetro, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. A gente vai continuar acompanhando e trazendo as atualizações sobre esse tema para você. O Ministério Público Eleitoral, por meio da 107ª Quarta Promotoria Eleitoral, manifestou-se pelo indeferimento do registro de candidatura de Joacir Barbaglio Pereira, o JOA, para o cargo de Prefeito de Três Rios. A medida baseia-se em uma série de processos e irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A candidatura de Joacir foi questionada por alegações de ineligibilidade devido à rejeição de suas contas de gestão, enquanto ocupava o cargo de presidente da Câmara Municipal de Três Rios. De acordo com o TCRJ, as irregularidades incluem o pagamento de subsídios acima do limite legal e à contratação de uma empresa para realizar cursos de capacitação para vereadores sem a devida justificativa e transparência. Apesar do candidato ter apresentado constestações que mudam o efeito da sentença, o Ministério Público Eleitoral diz que a determinação não muda os fatos que resultam na impugnação do candidato. A promotoria eleitoral destacou que, na época dos fatos que motivaram a condenação, Joacir atuava como ordenador de despesas, posição que o torna inelegível, segundo a jurisprudência eleitoral vigente. A ação agora aguarda homologação pela Justiça Eleitoral. Dois ferros velhos em Caxias e São João de Meriti na Baixada Fluminense foram interditados nesta terça-feira por agentes da Operação Desmonte do Governo do Estado. Os estabelecimentos vendiam peças de veículos sem nota fiscal que comprovassem a providência dos itens e operavam sem o credenciamento do DETRAN RJ. Um dos ferros velhos localizado em São João de Meriti já havia sido fechado pela força-tarefa do Governo do Estado em junho deste ano por apresentar diversas irregularidades. Na ocasião, agentes da Operação Desmonte encontraram um veículo roubado sendo cortado no local. O estabelecimento voltou a funcionar com o novo proprietário, mas sem estar credenciado no DETRAN. O outro estabelecimento interditado, conhecido como o Ferro Velho do Abraão, que funcionava na Rua Nilo Peçanha, em Duque de Caxias, não conseguiu comprovar a origem das peças comercializadas. Além disso, também não estava credenciado no DETRAN RJ. Vale destacar que, a partir de 1º de setembro, as empresas de desmontagem de veículos e comercialização de peças usadas já credenciadas junto ao DETRAN terão de começar a colar etiquetas individuais em todas as peças que põem à venda, para que seja possível rastrear a procedência e a destinação deste material e assegurar o exercício regular da atividade econômica. As etiquetas terão elementos de segurança que vão identificar o veículo de origem de cada peça. Os proprietários desses estabelecimentos credenciados foram informados que terão 90 dias de prazo para a etiquetagem de todo o material com origem lícita comprovada em seus estoques. Outros ferros velhos estão em processo de credenciamento. Um casal foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira, em Três Rios, durante a operação da Polícia Militar. Mais de seis quilos de droga foram apreendidos na localidade. A ação aconteceu na Rua Basileu Rodrigues, conhecida como Rua da Feira, no bairro Vila Isabel, em Três Rios. Os suspeitos, um homem e uma mulher, tentaram fugir quando perceberam a presença dos agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar e se esconderam em um imóvel de dois andares. Mas, durante as buscas, os policiais encontraram três revólveres calibre .38, oitocentos e oitenta e nove pinos de cocaína, um simulacro de pistola, dois carregadores calibre 9 milímetros, 137 munições, sessenta e três canetas de cocaína, trezentos e oitenta e três buchas de maconha, cento e cinquenta e uma tiras de maconha e quarenta e um tabletes da mesma droga, totalizando mais de seis quilos de entorpecente entre maconha, cocaína e êxtase. Ainda nesta terça-feira, os suspeitos foram levados para a 108ª Delegacia de Polícia do município, onde um homem foi autuado por tráfico de drogas e posse legal de armas e a mulher também foi autuada por tráfico de drogas. Ainda falando sobre prisão, um homem foi preso por tráfico de drogas na rua João Xavier, no Duarte da Silveira, em Petrópolis, na tarde da última segunda-feira. Vamos conferir, inclusive, Na ação, agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar apreenderam com ele onze cápsulas de cocaína que estavam escondidas dentro de um copo de refresco. O homem que comprava droga no momento da abordagem também foi detido pelos policiais. Os dois foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia no retiro, onde um responde por tráfico de drogas e o outro pela compra de entorpecentes. O homem detido, enquanto comprava droga, poderá responder pelo crime em liberdade. Ana Beatriz Tomaz, para a TV Correio da Manhã. Obrigado, Ana, pelas informações. O comércio petropolitano está autorizado a funcionar no feriado de 7 de setembro, que vai cair num sábado. Mas, para isso, vai ser necessário homologar o termo de adesão nos dois sindicatos, o Cicomércio e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, até a véspera, dia 6 de setembro, até as quatro horas da tarde. O termo pode ser retirado no site do Cicomércio. É importante adiantar o processo com os documentos. Lembrando que, após a homologação no Cicomércio, o termo deve ser levado no outro sindicato. Para o presidente do Cicomércio de Petrópolis, Marcelo Fiorini, o feriado em um sábado pode representar um aumento significativo nas vendas. O Cicomércio Petrópolis fica na rua Irmãos D'Angelo, número 48, nas coberturas 4, 5 e 6. Dúvidas e informações adicionais podem ser tiradas pelo telefone 2237-0806. A dica para quem pretende aproveitar o feriado para as compras é conferir nas redes sociais das marcas o horário de funcionamento das lojas. Então, não deixe, inclusive, também de acompanhar. E você vai ver no próximo bloco... Rio de Janeiro apresenta a maior queda do país nos valores da cesta básica. 159 oportunidades de emprego são disponibilizadas nesta semana em Petrópolis. Governo do Estado divulga mais de 3 mil oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz no território fluminense. TSE recebe, em média, uma denúncia de propaganda irregular por minuto. Teresópolis lidera a auditoria sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no Estado do Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Anreade Moda Infantil 40 anos de tradição A primeira loja de bebê da Rua Tereza O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui Do recém-nascido até os 3 anos de idade deixando seu bebê na moda Na esquina da Rua Tereza com a Visconde do Bom Retiro em um lindo prédio histórico da nossa cidade Anreade Moda Infantil 2243-4366 O temperado self-service Venha almoçar com a gente Bufê de saladas, legumes, massas além de pratos quentes e grelhados É um restaurante rusco e acolhedor Um cardápio variado, sem balança Preço popular Aceitamos cartões de crédito Funcionamos de segunda a sábado das 11 horas da manhã às 4 da tarde Rua do Imperador 218 Sobrado No centro de Petrópolis Venha saborear nosso almoço O temperado self-service Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado Autoescola Cruzeiro Autoescola mais tradicional de Petrópolis Há mais de 46 anos Formando condutores Eleita a melhor autoescola da região Com os melhores instrutores Rua do Imperador 504 No centro de Petrópolis Autoescola Cruzeiro Sua conquista é a nossa maior alegria Petrópolis tem Sorridentes A maior clínica odontológica do Brasil Faça já a sua avaliação Venha nos conhecer Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 123 anos Tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava Com planos a partir de R$ 89 E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Correio Petropolitano na TV 1ª edição O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos O Diese, divulgou a Pesquisa Nacional da Sexta Básica de Alimentos A PNCBA, referente ao mês de julho No período, o Rio de Janeiro registrou a maior queda Nos valores do conjunto de alimentos Confira A Pesquisa Nacional da Sexta Básica de Alimentos, referente ao mês de julho Aponta que o valor do conjunto de alimentos básicos consumido pelas famílias caiu em 17 capitais O destaque entre as quedas está no Rio de Janeiro, que registrou 6,97% de diminuição no valor Quando comparado ao mês de junho, sendo a maior queda registrada no país São Paulo foi a capital com o maior valor da Sexta Básica no país R$ 809,77 No Rio de Janeiro, o valor ficou em R$ 757,64 O valor mais baixo foi constatado em Aracaju R$ 524,28 Mas é importante destacar que a composição da Sexta Básica é diferente nas cidades da região Norte e Nordeste Entre os três alimentos que compõem a Sexta Básica, o café em pó, o óleo de soja e o pão francês Apresentaram um maior aumento nos preços quando comparados ao mês de junho Enquanto o tomate, o arroz e o feijão registraram as maiores quedas no período Na feira livre no centro de Petrópolis, os clientes reagiram aos valores dos alimentos O que eu já comprei aqui está muito bom, assim, o preço Só aumentou a baroa, porque a baroa sempre é cara mesmo O resto está tudo em conta As coisas estão bem difíceis Em tudo, né? Não só legumes, mas também, assim, mercado, né? Está tudo bem difícil, sim Tem coisas que estão caras, como a banana, né? A banana realmente está 8, 9, isso é caro Mas existem outras coisas que o preço baixou Teve um tempo aí que estava muito caro Mas agora já tem muita coisa agora e já está bem tranquilo O presidente da Associação Diferente de Petrópolis, Gênesis Pereira Relatou uma baixa recente no número de vendas da feira por conta do frio Olha, eu não posso reclamar não Andou um período que está um pouco mais devagar Por causa do frio, né? Que esfriou Mas, graças a Deus, eu posso reclamar Só até agradecer os meus fregueses vêm sempre Compram, diminuem um pouquinho, mas sempre levam alguma coisa Então, está caminhando O feirante ainda afirmou que os preços das mercadorias estão mais caros nos centros de distribuição Ultimamente o preço estava um pouco meio alto para a gente poder comprar para revender As coisas têm aumentado, aumentou um pouco Assim, relativamente aumentou bastante Mas não tem jeito, né? A gente vai lidando como pode O Diese comparou o custo da cesta básica com o salário mínimo líquido E constatou que no mês de julho o trabalhador comprometeu em média 51,66% do rendimento para comprar alimentos Considerando a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente Para suprir as despesas de um trabalhador e da família Com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência O Diese estimou que o valor necessário do salário mínimo em julho de 2024 Deveria ser de R$ 6.802,88 Ou seja, 4,82 vezes maior que o valor atual de R$ 1.412 O que mostra aí, né? O tanto ainda que é necessário buscar por um salário digno E que de fato vá garantir ali o direito da população à alimentação saudável e equilibrada Entre outros direitos como saúde e educação O Balcão Online de Petrópolis disponibiliza 159 vagas de emprego nesta semana Para se candidatar, é necessário acessar o site da Prefeitura Entre as 159 vagas de emprego disponibilizadas nesta semana Estão 20 vagas para auxiliar de produção, 5 para costureira, 10 para segurança patrimonial E 4 para atendente de loja Para concorrer às oportunidades, é necessário cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Petrópolis Em www.petrópolis.rj.gov.br O Balcão Online é um serviço do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA Vinculado à Secretaria de Assistência Social Todos os candidatos concorrem às vagas desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores As empresas são responsáveis pelos processos de seleção e entrevistas Ainda nesse tema, a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado Divulgou vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz Com diferentes níveis de escolaridade Todas as posições são disponibilizadas por meio dos postos do CINE Enquanto os estágios e jovem aprendiz são uma parceria com o CIE e a Fundação Mudes A região metropolitana concentra o maior número de oportunidades São 1.173 posições para diferentes níveis de escolaridade Entre as quais 227 dirigidas a pessoas com deficiência e muitas sem necessidade de experiência Como as mais de 50 vagas para empacotador e as mais de 40 para operador de caixa Localizadas em diversos bairros do Rio de Janeiro Na região serrana, quase todas as 169 oportunidades são para Teresópolis Com remuneração média de um salário mínimo Há posições para motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, recepcionista, sinaleiro Auxiliar de logística, entre outras O Observatório do Trabalho informa que o setor de serviços Continua com o maior número de vagas oferecidas 63,5% Seguido do comércio com 36,5% O CIE colocou à disposição 944 vagas para estágio no ensino superior E 722 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz Mais informações podem ser obtidas em ciee.org.br A Secretaria lembra que é importante manter o cadastro e currículos atualizados O CINE analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador Para se inscrever e atualizar o cadastro É necessário ir a uma unidade do CINE Levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho PIS, PASEP, NIT ou NIS e CPF Nos últimos 10 dias O aplicativo Pardal Disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral O TSE Recebeu mais de 14 mil denúncias de irregularidades Na propaganda eleitoral, o que dá em média uma denúncia por minuto A propaganda eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto E deve seguir uma série de regras estabelecidas em resolução pelo TSE Seja nas ruas ou na internet Em especial no que diz respeito às redes sociais E utilização de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo A maior parte das denúncias até o momento, cerca de metade Diz respeito a campanhas para o cargo de vereador A maioria no estado de São Paulo 2.891 Seguida por Minas Gerais 1.605 Pernambuco 1.603 Rio Grande do Sul 1.271 O aplicativo Pardal Disponível para celulares com sistemas operacionais Android ou iOS Existe desde 2012 E desde então Vem sendo aprimorado A ideia do aplicativo é contribuir com o poder de polícia da justiça eleitoral Que pode determinar a retirada de circulação de qualquer propaganda irregular E tomar as medidas cabíveis Após fazer a denúncia O eleitor recebe um número de protocolo E pode acompanhar o andamento por meio do Pardal Web Qualquer pessoa que flagrar alguma irregularidade pode fazer a denúncia Lembrando então para você que nos acompanha O aplicativo Pardal está disponível Tanto para Android quanto para iOS E você pode fazer a instalação de forma gratuita A cidade de Teresópolis Alcançou o primeiro lugar no Rio de Janeiro Na auditoria do Tribunal de Contas do Estado O TSE sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no município Confira O TSRJ avaliou nos meses de maio e agosto As ações governamentais e os riscos da proteção de dados pessoais No âmbito do Estado do Rio de Janeiro Por meio da elaboração de diagnóstico Acerca dos controles implementados pelas prefeituras municipais Para adequação à Lei 13.709 de 2018 Denominada Lei Geral de Proteção de Dados A Corte de Contas analisou os índices de maturidade na LGPD Das prefeituras municipais de todo o Estado E levou em consideração os valores referentes a cada uma das dimensões Preparação, contexto organizacional, liderança, capacitação Conformidade do tratamento, direito do titular Compartilhamento de dados pessoais Violação de dados pessoais e medidas de proteção Na avaliação, 69 municípios tiveram resultado como inexpressivos 18 como iniciantes e apenas 4 como expressivos A partir deste diagnóstico, o município de Teresópolis avançou muito na implementação e operacionalidade Na gestão de proteção de dados, tendo obtido o primeiro lugar no Estado Parabéns aí à cidade de Teresópolis, então, por esse feito Vale lembrar, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados É basicamente como ali o site No caso, seja ele governamental ou não Até mesmo de empresas e de compras Trata os seus dados Então é sempre importante você ficar atento aí aos cookies A partir do momento que você entra no site Você recebe sempre uma mensagem na parte inferior Se você aceita os cookies daquele site Isso sim se trata ali da política de privacidade E como essas empresas ou então as gestões Vão tratar os dados que você está ali fornecendo Petrópolis se prepara para mais uma edição do Serra Cerata O evento que em 2024 chega à sua 15ª edição Promovido pela Prefeitura de Petrópolis Em parceria com a Casa de Itália Anitta Garibaldi O evento acontece entre os dias 4 e 8 de setembro Com o tema Italiane al Mondo Uma homenagem à rica herança italiana presente na cidade Com a entrada gratuita O Serra Cerata vai acontecer no Palácio de Cristal E no Centro Cultural Raul de Leone A programação promete encantar os visitantes Com uma imersão na cultura italiana Incluindo gastronomia típica E apresentações musicais e culturais Que enaltecem as tradições da Itália A programação completa vai estar disponível No site da Prefeitura de Petrópolis Em petrópolis.rj.gov.br Não deixe de participar E você vai ver a seguir Anvisa renova a dispensa de registro De duas vacinas contra a Monkeypox Governo do Rio inaugura primeiro trecho Das obras do Bonte de Santa Tereza No ramal Paula Matos Grandes eventos devem garantir água Gratuitamente ao público O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição Volta em instantes Alquimia da beleza Seus cabelos mais bonitos Com tudo o cuidado e carinho Que você merece Manicure e pedicure Extensão de cílios Designer de sobrancelhas Limpeza de pele Depilação Tudo com uma equipe especializada Para receber você Venha nos conhecer Rua Oreliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53 Loja 7 Bem no centro de Petrópolis Atendimento com hora marcada Agende agora o seu 988-37-5743 E 2242-2259 Salão Alquimia da Beleza Drogaria MS Saúde Rua do Imperador 81 Shopping Vila Catarina A drogaria mais popular de Petrópolis Você do Binguem Venha se deliciar No Império Camilas Restaurante Self-service com balança Com tudo sempre fresquinho Fazemos entregas no Binguem Adjacências e Centro Histórico Com dois tamanhos de queitinhas De acordo com o seu apetite Venha almoçar conosco Império Camilas Restaurante No Alteia Shopping no Binguem Estacionamento Acesso para cadeirantes Conforto E um bom atendimento Império Camilas Restaurante Venha se deliciar com a gente Ótica da Fábrica Armação de grau Óculos de sol modernos Masculinos e femininos Diversos modelos de armações Com até 50% de desconto Medidas computadorizadas E um atendimento acolhedor Para você e toda a sua família Temos super descontos Para aposentados e pensionistas E parcelamos tudo em até 10 vezes Nos cartões de créditos Conheça também nosso plano família Super desconto Ótica da Fábrica Duas lojas Bem no centro de Petrópolis Rua do Imperador 330 Loja 9 Na Galeria Pelegrina Ao lado dos Correios E Rua do Imperador 288 Loja 17 No Shopping Pedro II Visite nossas redes sociais Ótica da Fábrica A ótica que mais cresce em Petrópolis O Rio Imagem Baixada Já superou a marca De 650 mil exames Com cuidado especial Para a saúde da mulher O maior centro público De diagnóstico Da América Latina Tem capacidade Para fazer 40 mil exames mensais E traz tudo Num só lugar Para atender Com mais agilidade E eficiência Rio Imagem Baixada Nove meses Chegou o resultado O que era para poucos Agora é para todos Governo do Estado Do Rio de Janeiro O trabalho não para É todo dia E é de todos A agência nacional De vigilância sanitária Anvisa Renovou a dispensa De registro sanitário Da vacina Jainus E da vacina Invanex Ambas adquiridas Pelo Ministério da Saúde Para a prevenção Da monkeypox A medida foi publicada Na última terça-feira No Diário Oficial da União De acordo com o texto A diretoria colegiada Da agência Decidiu por unanimidade Autorizar em caráter Excepcional e temporário A renovação Da dispensa De registro sanitário Dos imunizantes Por um prazo De 180 dias A contar De 23 de agosto De 2024 A vacina Jainus É fabricada Na Dinamarca Enquanto a Invanex É produzida Na Alemanha Segundo a Anvisa Ambas as doses Se referem A um mesmo produto Com nomenclatura Diferente Nos Estados Unidos E na Europa No último dia 15 O Ministério da Saúde Informou que negocia A aquisição emergencial De 25 mil doses De vacinas Contra a M-Pox Junto à Organização Pan-Americana da Saúde A doença Foi declarada Emergência em Saúde Pública De importância internacional Durante a primeira Emergência global Por M-Pox Em 2023 A Anvisa Já havia autorizado O uso emergencial Da vacina Jainus Já que o insumo Não era licenciado No Brasil A autorização Foi renovada Em fevereiro deste ano Mas venceria novamente Este mês Segundo a agência O imunizante É destinado a adultos Com idade igual Ou superior a 18 anos E tem prazo de validade De até 60 meses Quando conservado Em temperatura Que varia Entre menos 60 graus Celsius E menos 40 graus Na semana passada O Centro de Tecnologia De Vacinas Da Universidade Federal De Minas Gerais Informou estar próximo De iniciar A última etapa Do desenvolvimento Da vacina nacional Contra a M-Pox Que são os testes Em humanos O imunizante brasileiro Ganhou maior projeção Após a declaração De emergência global Em razão do risco De disseminação E de uma potencial Nova pandemia A dose, entretanto Já vinha sendo desenvolvida Há dois anos Desde a primeira emergência O primeiro trecho Das obras De revitalização Do sistema de bondes De Santa Tereza No ramal Paula Matos Foi inaugurado Pelo governador Cláudio Castro O novo trajeto Começa a operar De forma experimental A partir desta quarta-feira Para os moradores Com esse novo marco A partir desta quarta-feira Já foi iniciado De forma experimental O trajeto Entre o Largo Dos Guimarães E o Posto de Saúde Hernani Agrícola De segunda A sexta-feira Entre oito E nove horas da manhã Apenas para moradores Que tem a gratuidade No embarque Com um investimento De cerca De 70 milhões De reais As obras De revitalização Do sistema De bondes Foram iniciadas Em janeiro Deste ano As obras Têm o objetivo De modernizar A operação E proporcionar Mais segurança E comodidade Aos passageiros As intervenções Atendem A uma reivindicação Antiga Da população Que aguarda A retomada Do jamais Paula Matos E silvestre Há mais De dez anos É uma alegria Estar fazendo Essa entrega O investimento Total Dessa obra É investimento De 70 milhões De reais Já começam Cinco bondes A fazer o trabalho Agora E tem mais Três licitados Até o final do ano Serão oito bondes Para a gente Puder atender A população Eu não tenho dúvida Que o povo De Santa Tereza Ganha demais O turismo ganha Mas todos aqueles Que moram aqui Ganham Cerca de 40 mil Pessoas que moram Em Santa Tereza Serão beneficiadas Com a revitalização Do trajeto Em julho Foram registrados Cerca de 67 mil Embarques no bonde Atualmente As obras ocorrem Em dois ramais E o próximo A ser inaugurado É o silvestre Que faz a ligação Entre o bondinho Do Cristo E Santa Tereza A estudante Beatriz Guimarães De 28 anos Estava empolgada Porque com o funcionamento Do novo trecho Ela vai poder descer Do transporte Mais próximo Da sua casa O bonde Vai ser bom Para o morador Porque antes Eu, por exemplo Saltava ali Na estação Do Largo dos Guimarães E tinha que andar Um pedaço Até chegar na minha casa Agora com a linha Eu vou conseguir Andar bem menos Vai ser mais tranquilo Prefiro pegar o bondinho Porque é uma delícia A gente passa ali Por cima dos arcos Parece que a gente tem Parece que a gente está passeando No nosso dia a dia Não é a volta para casa Ai, saí do trabalho E vou voltar para casa Parece que eu estou passeando Então, eu sempre opto Por pegar o bonde Para pegar o bonde Para ver essa paisagem linda De Santa Tereza Então, eu estou muito feliz Isso que agora Para poder chegar mais certo De casa com ele Às vésperas do aniversário Desse centenário Meio de transporte Que vai completar 128 anos No próximo domingo Dia 1º de setembro Muitas mudanças Já são visíveis Além do incremento No quadro profissional Que desde abril Já conta com 34 novos funcionários Mais de mil metros Da via permanente E da rede aérea Já foram totalmente renovados A chegada dos novos motorneiros Possibilitou a redução Dos intervalos Entre as viagens Beneficiando moradores E turistas E além disso Em maio O sistema recebeu O reforço de mais um coletivo Passando a contar Com cinco bondes Alexandre Paixão Gerente de um bar Na rua Pascoal Carlos Magno Também ficou contente Pela entrega Do novo trajeto A reinauguração Desse trecho Da Paula Matos Vai ser ótimo Para o bairro Para os moradores Para os comerciantes Para os turistas Que gostam de passear Nos bondes É um trecho Bem importante Vai ser uma coisa Maravilhosa Voltar Morador de Santa Tereza Dezenove anos O mestre de capoeira Vandique Salles De setenta e dois anos Comemorou a inauguração Do primeiro trecho Das obras Apesar de ter moto Ele conta que prefere Usar o bonde Quando vai ao centro Da cidade Moro aqui Dezenove anos E realmente Nós estávamos sentindo Falta Desse transporte Porque nada melhor Do que você Por exemplo Precisar De visitar Um parente Aqui mesmo Um amigo Eu fico muito feliz De descer Acompanhado Por um alemão Por um Por um japonês Por um chinês Onde você vê Muita alegria O pessoal Dentro Conversando Filmando Então é uma coisa Muito fantástica Eu fico muito contente Estou muito satisfeito Em saber Que o governo Está realmente Preocupado Com esse desenvolvimento Social Para Santa Tereza Muito bacana A gente espera Também que os próximos As próximas licitações Sejam finalizadas E também as linhas Sejam entregues Nos ramais específicos Para a população O Ministério da Justiça E Segurança Pública Publicou Nessa terça-feira Uma portaria Que estabelece Regras de acesso A água provisória Para o consumo Às empresas Responsáveis Pela produção De shows Festivais E quaisquer Eventos De grandes proporções Especialmente Expostos ao calor Em períodos De alta temperatura De acordo Com o texto Publicado No Diário Oficial Da União O objetivo É proteger A saúde Dos consumidores Nestes locais Entre as medidas Determinadas Estão a distribuição De água gratuita Em pontos Dispostos Em regiões Estratégicas Do evento Para facilitar O acesso Pelos consumidores Em relação Ao acesso À água A portaria Determina ainda Que as produtoras De grandes eventos Devem garantir O acesso gratuito Ao interior Do evento De garrafas De uso pessoal Como água potável Para consumo Disponibilizar Bebedouros Ou distribuir Embalagens Com água Adequada Para consumo Com a instalação De ilhas De hidratação De fácil acesso Aos presentes Em todos os casos Não pode haver Cobrança De valores Adicionais Do consumidor E o espaço Físico Do evento Deve ter Estrutura Necessária Para assegurar O rápido resgate De participantes Em caso De problemas De saúde E de outras Situações De perigo A portaria Desta terça-feira Prevê também Que o público Deve ter à disposição Pontos de venda De comidas E bebidas No local Do evento Como um show Ou festival No entanto O comércio De água Não exclui As possibilidades Anteriores De acesso Gratuito A água Própria Para consumo E para impedir O aumento Abusivo De preços E consequentes Prejuízos Aos consumidores Os órgãos Municipais Estaduais De defesa De direitos Do consumidor Devem acompanhar Os preços Da água mineral Comercializada A gente vai conversar Com a nossa repórter A Laura Passi Porque ela vai trazer Atualizações Sobre um casal Que estava desaparecido E que foi encontrado Cinco dias após Em um abrigo Vamos conferir Essa informação Olá a todos Que nos assistem O casal de Rezende Que havia desaparecido Na região do Atacama No Chile Foi encontrado Após passar Cinco dias Em um abrigo Improvisado Ao longo da estrada Que leva Até Copiapó A Aurora da Silva Rodrigues De 59 anos E Heraldo Rodrigues De 60 anos Estavam viajando De carro Quando foram pegos Por uma nevasca E acabaram presos Em uma área montanhosa Na fronteira Com a Argentina Eles foram resgatados Na noite de sexta-feira Dia 23 Perto do Passo De São Francisco Pelas autoridades locais Enquanto aguardavam Resgate O casal sobreviveu Com os poucos mantimentos Que tinham Além de uma barraca Um colchão E um fogareiro Todos presentes No veículo Aurora e Heraldo Haviam partido De Rezende No interior do Rio de Janeiro No dia 2 de agosto Para uma viagem Na América do Sul Entraram no Chile Pela fronteira de Jama Na Argentina Em 14 de agosto É com você Que situação né Felizmente Tudo terminou bem Você vai ver No próximo bloco Megacena acumula E prêmio Vai a 6 milhões E meio de reais No quadro Política e Segurança Pública Coronel Germano Analisa emendas Entre governo Supremo E Congresso O Correio Petropolitano Na TV Primeira edição Volta já Mês dos Pais chegando E a Alforge Sapataria Tem os melhores calçados Para você presentear o papai Botas de vários estilos e modelos Tênis das grandes marcas Chinelos, mochilas, meias Sapatênis da marca Democrata Com requinte e qualidade Alforge Sapataria Com três lojas no centro de Petrópolis Rua Paulo Barbosa Número 84 Rua do Imperador 549 E Shopping Pedro II Loja 4 Faça-nos uma visita Nos acompanhe pelo Instagram E entre em contato pelo nosso WhatsApp 988264587 Alforge Sapataria A Sapataria da família A feirinha de Itaipafa Tem o que você procura São mais de 300 estandes com variedades Produtos com qualidade Atendimento de primeira E estacionamento grátis Faça suas compras com facilidade e comodidade Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria Feirinha de Itaipafa Aberta sexta-feira das 10 às 18 horas Sábado, domingo e feriados Sábado, domingo e feriados das 10 às 19 horas Esperamos por você Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipafa Restaurante Barão Gourmet Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço Diversos tipos de saladas Variedades de carnes Tudo sempre fresquinho pra você Uma deliciosa feijoada E o harumaki mais famoso e saboroso da cidade Aquele churrasco sempre macio Sobremesas de dar água na boca Restaurante Barão Gourmet Shopping Pedro II sobre Loja 1 Com comida aquilo mais gourmet de Petrópolis A rua mais charmosa do centro de Petrópolis Merece a melhor boutique Boutique do Pão A sua padaria na rua 16 de Março Uma variedade de doces e salgados Tudo saboroso Feitos com muito carinho pra você Pães fresquinhos a toda hora Com aquele cafezinho expresso Que só a boutique do Pão tem Pro seu café da manhã Ou pro lanche da tarde Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão? Enquanto você acha que alguma coisa Deveria ser feita contra o racismo A Alerj faz As leis que você precisa A Alerj faz Baixe o aplicativo da Alerj E conheça seus direitos Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você A Alerj faz Correio Petropolitano na TV Primeira Edição, de volta. A Mega Sena acumulou. Ninguém acertou as seis dezenas que foram sorteadas na última... Hoje, quarta-feira, a gente lembra sempre Torceio Terça, Quinta e Sábado. E agora o prêmio acumulou para R$ 6,5 milhões a serem sorteadas nesta quinta-feira. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.767 da Mega Sena sorteadas nesta terça-feira em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso nesta quinta-feira deve ser de R$ 6,5 milhões. Os números sorteados foram 14, 21, 42, 47, 50 e 59. Aqui na TV, 24 ganhadores que vão receber cada um R$ 62.653,90. As 1.487 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.444,60. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 5,00 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet no site da Caixa até às 7 horas da noite, horário de Brasília, no dia do sorteio. No quadro Política e Segurança Pública de hoje, o Coronel Germano fala sobre o acordo entre as emendas feita entre os três poderes, Governo, Supremo e Congresso. Vamos conferir. Bom dia, Rafaela. Bom dia, amigos e amigos da TV Correio da Manhã, do YouTube e do Facebook. O nosso assunto é o acordo sobre as emendas feita entre o Supremo, Congresso e Governo. Bom, no dia 16 de outubro, o plenário confirmou a decisão do ministro relator, ministro Flávio Dino, e restringiu as emendas. E eu tenho que concordar porque simplesmente estão seguindo um texto constitucional que no seu artigo 37 coloca como um princípio da administração a publicidade. Aliás, publicidade e moralidade, que é imoral não ter o nome do deputado e nem para onde está indo, do recurso que não são deles, que são dos pagadores de impostos, correto? Bom, e o que aconteceu? O objetivo do governo era que esse dinheiro ficasse sob seu poder decisório, mas não foi isso que aconteceu. Depois nós vamos mostrar que o governo está sem dinheiro. Esse acordo vai culminar com uma redação de um documento que será levado ao Supremo Tribunal Federal, tem um prazo de 10 dias o Congresso, vai ao ministro relator e novamente submetido ao plenário. O que muda, coronel? Vamos lá. Primeiro, as emendas PIX ficam mantidas com pagamentos obrigatórios. Emendas identificadas, tá? Isso vai alterar. A prioridade serão obras inacabadas. Prioridade, ou seja, não é absoluto. Critério do Congresso. E governo. Emendas de bancadas deverão ser projetos de infraestrutura. E emendas de comissão, projetos de interesse nacional. Na verdade, com critérios, como eu já disse, do Congresso e do governo. O Congresso continua tomando conta, tendo o poder decisório sobre o Tesouro. Mas por que o senhor está falando que vai ser difícil o pagamento dessas emendas? Nós temos uma reunião que evidencia a falta de recurso. O governo federal, presidente com o ministro Fernando Andrade, se reuniu com o PREV, Mundo de Pensão do Banco do Brasil, Petros da Petrobras, mas FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, e postares dos Correios. Pra quê? Pra pegar e usar os fundos de pensões, pra ajudar a aposentadoria dos funcionários, há um processo, o PAC, processo de aceleração de crescimento. O que aconteceu no passado? Segundo jornalista Reinaldo Azevedo, o PT pintou e bordou, dando um rombo de 44 bilhões. Nós estamos voltando ao passado. Só que não tem recurso pra pagar todas essas emendas. E aí a chance desse governo não emplacar está mais do que certa. Eu não tenho dúvida. E aí, Rafael, alguém podia me perguntar, mas peraí, nessa reunião não se falou sobre controles do judiciário? Falou. Claro que se falou. Esse assunto foi abordado. E possivelmente o Congresso vai dar uma recuada. E o possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que agora está instaurando um procedimento contra o Eduardo Tagliaferro, um nome assim, foi quem trabalhou com ele. Olha, ele é vítima. E ele mesmo, estaurou, manda fazer instaurar o processo, não ouve o Ministério Público. Mas isso não é novidade. Só que agora a grande mídia, o Estadão e a Folha de São Paulo, tem muita munição para fazer com que a manifestação, marcada para 7 de setembro, seja maior. Só pedindo, de forma ordeira, que Sua Excelência sofra o processo de impeachment. Tendo o devido direito a ampla defesa e o contraditório. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu vou terminar esse vídeo com esperança, como sempre. Meu amigo, minha amiga, o verso de Pablo Neruda diz o seguinte, ele era comunista, mas é um homem muito inteligente. Você pode cortar todas as flores, mas você não impede a chegada da primavera. Que já chegamos, não, Rafael? A primavera vai chegar agora, em setembro. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, Coronel Germano, por trazer a análise aqui, falando um pouquinho sobre política e segurança pública. A partir desta edição, desta quarta-feira, a previsão do tempo, no Correio Petropolitano 1ª edição, também será ao vivo. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter, Hugo Petersen, que também vai aparecer aqui no nosso telão para falar um pouquinho para a gente como que fica a previsão do tempo. Hugo, boa tarde para você. Bom dia, na verdade, ainda não é meio-dia, né? Bom dia para você e seja bem-vindo. Isso mesmo, Richard. Bom dia. Bom dia para você que está aí de casa nos assistindo. Começamos mais uma previsão do tempo e hoje sem alerta climático. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor o clima e a temperatura de cada cidade. Começando por Nova Friburgo. A quinta-feira será de poucas nuvens no céu, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura máxima. Os termômetros vão variar entre a mínima de 7 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a mínima e a máxima passam por ligeira elevação, marcando respectivamente 8 e 23 graus. O dia será de sol e poucas nuvens no céu, sem previsão de chuva. Em Petrópolis, o dia também será de aumento na temperatura, apesar de continuar com frio. Não há probabilidade de chuva para a região e os ventos vão intercalar entre os fracos e os moderados. Os termômetros do município vão marcar a mínima de 9 e a máxima de 24 graus. Já em Paraíba do Sul, a mínima marca 11 graus, enquanto a máxima marca 26. O dia também será de poucas nuvens no céu, ventos fracos e sem possibilidade de chuva. Para finalizar, três rios. A temperatura durante esta quinta-feira se mantém estável, sem muitas nuvens no céu. A intensidade dos ventos se mantém fraca e os termômetros vão marcar a mínima de 12 e a máxima de 27 graus. Olha aí, gente, os amantes do frio têm comemorado o clima durante esses dias. Já eu, por exemplo, estou torciando para a volta dos dias mais quentes. Concordo plenamente com você, viu, Hugo? Afinal, apesar de ser petropolitano, esse clima mais gelado, mais frio, eu também não sou muito fã, não, viu? Até, pelo menos aí, o fim de semana, quem sabe a gente não torce aí, cruza os dedos para, quem sabe, chegar esse fim de semana um pouquinho mais quente aqui para a nossa região. É verdade, Richard. Estou doido para poder sair de casa sem usar casaco, poder ter um solzinho melhor, porque ultimamente esse frio está difícil. Logo, logo, chega também primavera e, consequentemente, verão e aí a elevação nas temperaturas. Falta pouco, meu amigo, falta pouco. Obrigado pelas informações. E assim a gente termina também essa edição do Correio Petropolitano 1ª edição. Mais notícias e informações você encontra no nosso site, em tvc16.com, além das nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, e o Instagram, Correio Petropolitano. E a participação de vocês, através do envio de denúncias, é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas por meio do nosso e-mail tvccorreiodamanhã.com ou para o nosso WhatsApp ddd24993231675. O Correio Petropolitano na TV 1ª edição fica por aqui. E amanhã a gente está de volta com a nossa repórter Rafaela Cordeiro. Sexta-feira, neste mesmo horário, 11 da manhã. Temos um encontro marcado, viu? Até amanhã. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri TVC A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã. 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 Tchau, tchau